Como assim? Mas qual o tamanho desse negocio? Caralho! Eu sou um... É de pneu, moleque? Não, tem um doce de criança lá no meio Olha que lindo do mapa Cara, olha só essa roubada, olha Rodaram o Eric e eu bati nele Rodaram daí, mano Aí bateu em mim e bateu em mim Olha o Caio, olha o Caio O DJ bateu em mim, mano Esse não é o Caio do GP Pira que eu conheço Não é A porra Cara, foi o que acabou de acontecer Ele passou a mão na bundinha de quem, cara? Nossa, olha, olha Doce de criança enorme Caca, maneirão, hein Gostei Ah, não, dobofuck, tomei dobofuck Puta merda Ah, cara, meu olho Eu já tô zoado tanto em um computador, meu olho tá longo Meu ovo O meu olho Você tá capotando muuuito Dumbfuck no olho, mano Eu chapei aqui no final do Duel Ride, mano Nossa, tá agonia no olho mesmo Tá dando coisa no meu olho, gente Tá dando coisa no meu olho Cara, eu errei de novo no final, eu não tô pensando nisso No final, no final do chão Ai, volta aí Tá, tá só com doublefuck, doubleye Tá dando doublefuck aqui na minha mente Doubleye Mas não é double Odei Falta menos de mil, hein Oh yeah Falta cinco, hein Agora não É, agora não, porque o vídeo já tá há muito tempo Ah não, agora já foi mais beca No momento, ele tá gravando vídeo Né, em 2009 Cometeu uma gafe dessa, cara É, eu tô no presente Na verdade Na verdade você tá no passado Essa eu fiz, é a vigésima corrida GTA que a gente grava hoje, velho E eu fiz merda É, a gente tá no passado já, cara Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo da minha vida, velho? É, a metade? A gente já tá no passado já Mas o que é? O presente não existe Porque um segundo atrás é passado E um segundo na frente é futuro É verdade, cara Caraca, esse Luoló Vocês precisam valorizar um momento Vocês precisam valorizar o agora Vocês precisam valorizar o agora O agora é passado Porque o amanhã foi o O agora é futuro Então quando você falou Caralho, a cara derrubou um posto de futebol Aí esse doce de criança tá fazendo efeito Não tá dando efeito aí, rô? Eu tô muito idiota, viu Eu tô muito idiota, viu Deixa eu te contar um segredo Ah, chega aqui pra um esperto Isso é segredo? Isso é segredo Isso é segredo Isso é segredo Quase que alguém parou, passou ali É o segredo pra gente ter que montar no quarto buraco, né? No ouvidinho Opa Tem que fazer a chuca no ouvido, tá vendo? Que isso, cara? Ah, isso daí, né? Uma vez eu fiz a chuca no ouvido quando eu era criança Ficou cheio de água Sai, Caio, porra! Dá uma revestir aqui, DJ Tem que ir do médico tirar a água Por que que eu sempre erro na saída da porra? Ah, me fodi, cara Me fodi, cara Tá bom, Caio Tá bom, Caio Fodilho Ai E Doctor Tô chegando aí Ah, eu achei maneiro Maneiro pra cara Ai, Doctor, nossa, quase que eu tirei Eu fei com tudo e voltei Vocês perceberam que vocês me deram uma volta agora, gente? Não Ah, você é esse aqui da frente? Nem sei, tô tão mal Tô tão mal que não aparece pra nós Só pra você, a mensagem da vergonha Tô tiste Tô tiste, eu tô tistíssimo Ah, meu carro verdão eu gostei, hein Verde? Mudou? O DJ tá mudou aí É mais... O DJ tá muito mudando Fala que se esse carro não fosse verde Eu não teria visto, não teria desviado naquela hora É Marley Drugs Marley Drugs, agora o DJ tá... Você quer mais mudanças do David Jones pro Dava Jonas, maluco? Vocês querem mais mudanças mesmo? Eu já fui uma pessoa séria na minha vida, mané Vou falar que eu era sério Caso sério Simba Olha a pica, cara! Tempo! Ah, já tempo, velho Não Tem 20 segundos, não sei se eu chego Essa corrida aqui eu vou te esquisar, velho Eu fui muito mal, puta que pariu Ah, vai tomar no cu também essa corrida Ainda legal correr doce de criança, interessante Divertida, divertida Divertida é meu rabo Eu fui idiota Eu acho divertido mesmo Ao vivo Playground Vamos fazer uma parada aqui pra ficar maneirão Eu também Ah, tomei aqui o NC? Que merda! Eu tomei também Tchau! Tchau! Tchau!